É mesmo assim O amor me fez Vejando as batidas do seu coração Me mostrou o seu amor Deu sua vida pra me trazer a salvação A maior história de amor O amor me mostrou o que era o perdão Fez morada no meu coração Fiquei sorrindo em sua luz O amor me ensinou o que era amar Deu sua vida só pra me salvar Amor é tudo o que eu sou Amor é tudo o que eu sou Amor é tudo o que eu sou É mesmo assim Nossas diferenças nos faz ser melhor Quando eu aprendo a te amar Perceber que na vida eu não estou só O amor me fez Quando olhei nos seus olhos de redenção Me ensinou o que era amar Amor vai muito além Amor é tudo o que eu sou O amor me mostrou o que era o perdão Fez morada no meu coração Me fez morada no meu coração E quem sorriu em sua luz O amor me ensinou o que era o amor Eu sou o que era o que era o que era o que era o amor Eu sou o que era 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 Ele é um problema